497-67 e Garda em Flora na Avenida Clodoaldo Garcia 2036. Telefone 21040439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCL Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCL Negócios. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dar bem, tô pra Explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Explosão de Prêmios! Mega Real! CRC VET! Varejão das Baterias! Contrate Vistoria! Depósito de Gás Avenida! Ótica e Relojoaria Rever! Inovatec! Destaque Celulares! E Restaurante Bacana Marina do Lago! Explosão de Prêmios! Próximo sorteio, 24 de fevereiro! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Pulseira de Prata. Apoio! Cacemes! Sempre à frente cuidando de você! Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Vem, vem, vem minha gente! Estamos chegando com a sua pulseira de prata! Simbora! Simbora depois! Do jeito que você quer, do jeito que você gosta, sempre falando a língua do povo. Afinal de contas, essa é a característica do jornalismo do Grupo RCN de Comunicação e da sua. TVCHD, canal 13.1. Então, senta, relaxa, descansa. O dia foi puxado, foi corrido, eu sei. Então, calma, respira, fica com a gente, porque até às 6h10, 6h15 da tarde, mais ou menos, a gente está por aqui para te deixar muito bem informado, trazendo as informações do setor policial. Aconteceu, está na tela da TVC. E está sempre aqui comigo também o nosso querido Pulseirinha. Fala, Pulseirinha! Oi, gente! Pulseirinha, está tudo bem, tudo legal, tudo bacana? Tudo bem, tudo legal, tudo bacana. E amanhã... Quinta-feira! E amanhã o Pulseirinha vai ficar mais velho. É, gente, amanhã é aniversário do Pulseirinha. É, eu quero... Quantos anos, Pulseirinha? Ô, Rudi, não pode falar a idade. Não pode falar a idade? Tá bom, tudo bem. Tudo bem, tá certo. Te respeito, te respeito. Muito obrigado. Olha, vamos começar assim, ó, porque graças à ação rápida da Polícia Militar, um cidadão, né, aliás, uma dupla, acabou indo parar na cadeia. Ladrões de motos foram presos. Tome! E aí, uma moto foi recuperada, né, uma CG-Fan foi furtada no centro de Três Lagoas nesta noite de quarta-feira. Os ladrões não conseguiram ficar nem 10 minutos com a moto furtada. Na noite de ontem, por volta das 10 horas, a Polícia Militar recebeu uma ligação no telefone 190 informando de um furto que havia acabado de acontecer na rua Paranaeba, na área central. A vítima, a proprietária de uma motocicleta Honda CG-Fan de Corvo Vermelha, teria estacionado o veículo em frente de sua casa e entrado. Ao sair, não avistou o veículo e ligou no telefone 190. Dez minutos depois, uma pessoa ligou no telefone 190 informando para a Polícia Militar que duas pessoas estariam empurrando uma moto na rua Benedito Alcindo da Fonseca, no bairro Santos Dumont, a cerca de 700 metros do local do crime. A Polícia Militar foi até o local por meio de duas equipes, a Força Tática e o Getã. Um dos suspeitos, um homem de 18 anos, foi encontrado dentro de um terreno baldio escondido em um matagal junto com uma motocicleta furtada. Já o comparsa, também de 18 anos, estava no meio de um matagal escondido em uma estação meteorológica. Ambos, de 18 anos, foram presos em flagrante pelo crime de furto. Um dos marginais confessou aos policiais militares que já é reincidente no mundo do crime, teria sido preso semana passada furtando motos em Translagoas e que, após ser libertado pela Justiça na tarde de terça-feira, voltou a ser preso já no período da noite. Mal completou as 24 horas de liberdade, o rapaz de 18 anos voltou para o sistema prisional, aonde a Justiça agora irá determinar quanto tempo esta pessoa vai ficar presa e dará um pouco de tranquilidade para a sociedade. Parabéns à polícia militar, parabéns também às denúncias que foram feitas ajudando e auxiliando no trabalho da polícia. Gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar... Abre um pouco mais, fecha muito... Não, ô, 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 Maxinho. Vai com mais... Abre essa imagem, abre essa imagem aí, que tá muito fechado, tô muito gordo. Tá louco! Ô, meu filho, abre essa imagem aí, vamos lá. Aê! Aê! Deixa mais aberto esse negócio aqui, não quero fechado aqui não. Ô, coidinho! Quando eu tiver mais magrinho, aí você fecha, tá bom, Max? Aí você fecha a imagem. Por enquanto, deixa longe. Olha, deixa eu falar pra você aqui da Panorama Materiais de Construção. Gente, olha, pra você que tá pensando em construir, reformar, fazer uma obra pequena ou uma gigante, Panorama Materiais de Construção é a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões você encontra aqui na Panorama Materiais de Construção. Materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando ainda mais sofisticação para a sua obra. Tudo isso aqui, ó, Panorama Materiais de Construção. Guarda esse nome, memoriza. Guarda esse telefone aqui também, ó, 3521-1684 pra você poder ligar também, tirar suas dúvidas, minha gente. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços, as melhores condições de pagamento. Tudo isso você encontra aqui, ó, nesse local, nesse endereço, ali na Capitão Linto Mancini, 3770 atrás do Cristo. Pode encontrar, né, Pulsarinha? Esquina com a professora João Tômes. Isso mesmo. Ponto do Farol. É o seguinte, não esquece de anotar esse telefone, 3521-1684. A Panorama, ela tá pronta, tá preparada, esperando o seu contato. Todo time de atendentes sabe exatamente o que você precisa pra sua obra. É só você explicar, mais ou menos, que o pessoal vai captar a sua mensagem e vai te fornecer exatamente o que você precisa. Nada mais, nada menos, exatamente o que você precisa pra você ter a tranquilidade de estar fazendo um excelente negócio. Panorama, materiais pra construção. Este é o nome, esta é a marca, este aqui é o local. Areia, piso, cimento, bloco, toda a parte elétrica, tubos e conexões, a parte hidráulica também, a parte de fiação, né, a parte elétrica, fiação e tudo mais, conduítes. Também não podemos deixar de falar da base, da estrutura, desde sapata, coluna, viga, tudo isso você vai encontrar aqui, ó. Panorama, materiais, para a construção. Avenida Capitão Lintumacine, 3770, telefone 3521-1684. E uma furadeira elétrica foi furtada dentro de uma loja. Vamos ver. Caramba! Olha, o fato aconteceu por volta das 10 horas de ontem, mas só foi registrado na manhã de hoje. De acordo com a ocorrência, a gerente da loja, uma mulher de 21 anos, que compareceu à delegacia por volta das 9 horas e 47 minutos de hoje, informando que na data de ontem, por volta das 10 horas da manhã, uma cliente percebeu o momento em que um cidadão colocou por dentro de sua camisa uma furadeira elétrica e saiu da referida loja sem pagar. A cliente informou a gerência, que tentou alcançar o cidadão. Contudo, foi inútil, tendo esse fugido de bicicleta tomando rumo ignorado. Pelas imagens gravadas do circuito interno da loja, cuja resolução não estaria boa, mesmo assim foi possível ver o momento em que o homem esconde por dentro de sua camisa o objeto. Segundo a comunicante, a PM não foi acionada no momento dos fatos, na data de ontem, bem como a polícia civil, por achar que não seria necessário. Mas, na data de hoje, ela constatou que realmente teria que comunicar à polícia, que é o certo. Qualquer ocorrência de furto, ou incidente, o correto é comunicar à justiça, comunicar à polícia. E olha, a polícia militar de Três Lagoas... O que é isso aqui? O que é isso aí? Não, essa não, né, diretor? Fula. Essa já foi, né? Ah, entendi. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, minha gente, você, meu povo, que acompanha aqui o Pulseira de Prata. Quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Muita gente quer pulseirinha. Então você pode, quem sabe, levar pra casa esse carro zero quilômetro. O Pulseirinha já tá concorrendo, só tá faltando você. Tem que ir agora mesmo em uma loja, empresa, parceira, participante da promoção. Explosão de prêmios, preencher o cupom. E dia 6 de maio, você pode, quem sabe, levar pra casa um carro zero quilômetro. Presta atenção, hein? Tem que ir até uma loja parceira, uma empresa, participante da promoção. Panorama Materiais de Construção, ConstruLuzMix, Postos Bag, Nikkei, Paraty, Ótica Especializada, Vidro Box, Estoque e Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, Cegce Vete, Varejão das Baterias, e Contrativistorias. Próximo sorteio será no dia 24 de fevereiro, terá aí uma viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro vivo, piscina plástica, secador de cabelo, e muitos outros prêmios. Mais marca na sua agenda. Dia 6 de maio, um carro zero quilômetro, na promoção explosão de prêmios. É Deus. Só o grupo RCN para te dar um carro zero. E aí, você quer esse carro? Eu quero. Eu também quero. É Deus. Não perca tempo. Continuando com o nosso pulseira de prata, polícia militar de três lagostas. Ué. Ué. Eu acho que deu ruim aqui. Não, a cabeça é a mesma. Ah, tá. Da Oliveira, o destelionato que aconteceu aqui. Vamos lá. Olá, Rude. O morador do Alto da Boa Vista recebeu uma ligação em seu celular de um golpista que se passou pelo funcionário da Caixa Econômica Federal. O golpista disse à vítima que estava com problema na senha eletrônica dele. Pediu para que ele digitasse através do celular. E assim a vítima o fez. Após a ligação, a vítima foi entrar na sua conta bancária da Caixa Econômica Federal e percebeu que havia sido transferido sem o seu consentimento R$ 6.550,00. Fruto da senha que ele digitou por meio do celular. E para que as pessoas em casa fiquem alerta, o número que entrou em contato com a vítima, esse morador do bairro Alto da Boa Vista é o número 67-4004-0001. Então, as pessoas devem ficar atentas a esses números diferentes que entram em contato. Em momento algum, os funcionários da Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituição bancária pedem as pessoas que digitem a senha pelo celular porque isso é sempre um golpe. Parabéns. Gente, muito cuidado. Atenção, não vai vacilar, não vai facilitar a vida do bandido, não. Sempre desconfie. Não deixe se enrolar e cair em mais um golpe. E olha, uma sucuri, minha gente. Oi? De mais de 3 metros. Ui, chega de pé. Ah, meu Deus. Ui, ai. Tchau, tchau. Oi, o que? Onde você vai? A sucuri. Volta com pulseirinha. Ah, eu tô com medo, uai. Tá com medo da cobra? Claro. Porque aqui eu não mato a cobra e mostro o porra, rapaz. Se liga. Olha. Oi, cacho. Oi. Oi. Bata esse bicho aí. Olha, uma sucuri de quase, de mais de 3 metros foi capturada em um trevo da cidade de Paranaíba pelos bombeiros. Vamos ver. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe da corporação teria sido acionada no início da noite de ontem para capturar uma sucuri que teria sido flagrada nas proximidades do trevo de acesso à prefeitura aqui da cidade. No local, os agentes depararam com a cobra que tinha cerca de 3 metros e meio e não estava ferida. Os bombeiros realizaram o resgate do animal, o qual foi solto em um local adequado para o seu habitat natural. Certo, o de um... Tudo bem que a sucuri ela não é um animal peçonhento, ou seja, ela não tem veneno, né? Ela é cardívoa. Não, mas ela come rato, come outros bichos. É, ela come o seu cabelo. Mas ela não tem veneno. Ela mata a presa sufocada. Ela envolve ali a presa, vai apertando, 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 apertando até quebrar os ossinhos e até a presa não conseguir respirar mais. Aí ela vai engolindo a presa, né? O animal abatido ali. Mas não deixa de ser um bicho... Então, é o seguinte, não arrumpe o intervalo, nós voltamos já já. No próximo bloco a gente vai trazer uma matéria de um trabalhador que infelizmente teve a casa furtada. Levaram dele ali celulares e alguns perfumes. Já já essa matéria é no seu Pulseira de Prata. Não sai daí, não. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521-1684 Sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça sua parte Vamos Juntos Vencer o Coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado, às 11 da manhã na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios RCN Negócios Pulseira de Prata Vamos lá, minha gente Estamos de volta E olha a pulseirinha que sacanagem, hein? Fala comigo Trabalhador Teve a casa invadida Oh, meu Deus do céu Os bandidos levaram lá de dentro aparelho celular e ainda até perfume É bandido vaidoso ainda Ô, fedido Ô, fedido Você não usa perfume não Larápio Vamos ver a matéria Olha, de acordo com a ocorrência por volta das 13 horas e 10 minutos de ontem compareceu a delegacia a vítima um homem de 23 anos informando que é morador do bairro Residencial Ovidio na região da Coab Santa Rita e o mesmo saiu por volta das 7 horas para o trabalho retornando por volta do meio dia para o almoço Momento em que constatou que indivíduos desconhecidos teriam invadido sua residência pela janela da sala e furtaram diversos objetos como cerca de 10 perfumes nacionais importados dois aparelhos celulares Galaxy Prime e ainda duas pulseiras Acrescenta à vítima que não há câmeras de monitoramento no local e nem nas mediações Constatando os fatos ele procurou a delegacia para registrar a ocorrência Obrigado, Jean Obrigado pela sua participação é uma sacanagem o trabalhador luta tanto para comprar os perfuminhos ficar cheiroso aí vem o fedido fedido que leva embora o bandido fedido aí o diretor perguntou ali o Pulsirinha mas agora ele é fedido ou ele é cheiroso não vai chamar de cheiroso ele é fedido mesmo ele roubou para vender a troca de droga pé sujo olha vamos falar agora com a nossa querida patrulheira Dai Oliveira que é um veículo foi recuperado também pela Polícia Rodoviária Federal vamos ver fala patrulheira policiais fiscalizavam na BR-262 quando abordaram motorista e passageiro de um jipe Renegade com placas da cidade de Belo Horizonte e estado de Minas Gerais os policiais em conversa com o passageiro e o motorista do veículo acabaram identificando o registro para o jipe Renegade de ocorrência de estelionato lá na cidade de São Paulo capital o motorista e o passageiro tentaram ludibriar os policiais dizendo que o veículo era alugado e que eles não estavam com o contrato de locação mas a casa já tinha caído já era tarde demais inclusive o passageiro do veículo já havia passado pela polícia em uma outra abordagem também na BR-262 pela Polícia Rodoviária Federal quando dirigia um veículo com ocorrência de apropriação em débita que é quando a pessoa utiliza um bem emprestado por muito tempo e utiliza como se fosse o dono os dois motorista e passageiro foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil da cidade de Água Clara juntamente com o veículo com registro de estelionato tá aí participação da minha querida patrulheira da Oliveira trazendo as informações também da Polícia Rodoviária Federal hein olha gente tem uma promoção que tá fazendo sucesso tanado né olha pra você meu amigo pedreiro servente encarregado enfim essa promoção é pra você e pra você também amigo telespectador telespectadora que tá aí fazendo a sua obra olha pra você participar dessa promoção você precisa ir nas empresas parceiras então presta atenção aqui nos parceiros do Churrasquão na obra Porto de Areia Nova Esperança ali na Avenida Clodoaldo Garcia oh meu Deus do céu passou aqui o negócio você viu que eu tenho que dar um né você viu o redovador tá tudo bem Avenida Clodoaldo Garcia saída para Campo Grande Dubai Conveniência Avenida Pilinto Miller 1684 ao lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas aqui tem soluções Avenida Clodoaldo Garcia saída para Campo Grande positiva GT Materiais para Construção também na Avenida Clodoaldo Garcia 517 positiva Constru Luz Mix Avenida Egidio Tomé sem número lote 15 parabéns e apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Egito Tomé para maiores informações acesse a aba de promoções na página do JP News no portal rcn67.com.br inclusive pode deixar essa logo aqui porque nós vamos ver juntos como que foi o último churrascão na obra a última invasão que nós fizemos a uma obra aqui em Três Lagoas pode pôr na tela meu querido churrascão churrascão na obra fala pessoal tudo bem olha o churrascão na obra voltou 2022 começou não é e é claro que 2022 não poderia começar de uma forma diferente não fevereiro nós estamos aqui num condomínio para entregar o churrascão na obra primeira edição de 2022 o ganhador já está lá aproveitando naquela geladinha a gente já chegou antes aqui você já viu que a gente já chegou na obra já entregando o pessoal já animado afinal de contas é sexta-feira e quando é sexta-feira a gente pode invadir a sua obra entregando para você um churrascão maravilhoso de presente com a bebida geladinha carne para você comer junto com a sua turma junto com seus amigos tá legal primeira regra a gente tem que chegar você tem que estar com o radinho ligado na cultura FM foi o que a gente fez aqui nós chegamos dá uma olhada lá no radinho lá na obra lá no cantinho tá lá o radinho já está sintonizado na cultura FM foi a primeira regra chegou tá na cultura ganhou o presente é super fácil para participar é só você fazer a inscrição pela cultura FM pelas nossas redes sociais na cultura FM TVCHD também no Facebook você vai lá faz a inscrição e quem sabe na próxima semana você não pode ser o ganhador e a gente está na sua obra entregando o presentão vamos conhecer o ganhador de hoje vem cá vamos cá vem cá vem cá e esse aqui é o ganhador o Tyson Tyson a gente chegou aqui de longe nós já escutamos você estava ouvindo a cultura FM mas é claro a melhor rádio da Três Lagoas da região do estado aí sim e o presente para você quando você ficou sabendo que você foi o primeiro contemplado de 2022 eu ia dormir na hora do almoço nem dormi pulamos aqui de alegria já churrascão sexta-feira sextou papai e quando a gente fala assim o churrascão vai chegar na sobra na sexta-feira é verdade que tem gente que nem almoça tem uns corintianos não come não comeu só duas bolinhas de carne só oi vou guardar vou guardar vou deixar espaço vou deixar espaço no buchinho pequenininho olha lá a gente percebeu ali aquele ali é um corintiano que está aqui do lado conhecido nosso também dá uma olhada ali mostra ele lá para a gente olha o corintiano como é que está é verdade que ele ficou mais feliz que você ficou mais feliz que eu te juro por Deus o homem saiu pulando esses gabaritos aqui todinho aqui e a estrutura ficou alegre alegre contente tá certo é isso aí e a cerveja como é que está aí trincando meu Deus do céu essa veio no ponto nossa senhora é a melhor do Brasil e quando é free né é melhor não tem não existe não tem com certeza não tem ó então se você está aí acompanhando agora a gente vai acompanhar agora aqui o pessoal colocando a carne na churrasqueira está tomando uma geladinha comendo a carne também se você quer participar não perde tempo faça sua inscrição porque está aqui o Tyson é prova de que quem acredita consegue ganhar ganha mesmo viu gente galera vai lá se inscreve e escuta a cultura FM isso aí de repente o próximo pode ser você vamos acompanhar a durma agora aqui comendo depois a gente vai voltar para falar mais com você e te explicar novamente como é que funciona o churrascão na obra pois é nós estamos aqui no churrascão na obra aliás esse aqui é o primeiro churrascão na obra de 2022 não é? nós viemos até aqui ó carne assada todo mundo ali com a latinha na mão afinal de contas é sexta-feira né e agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores aos nossos patrocinadores os nossos apoiadores os que acreditam sempre junto com a gente para que a gente possa proporcionar um churrascão como esse aqui na sua obra também lembrando próxima sexta-feira pode ser a sua obra é super fácil participar só fazer a inscrição através do nosso site no nosso portal o rcn67 que é um antigo jp news rcn67 também nos nossos canais nas redes sociais é o facebook da cultura fm facebook.cultura.fm barra tv chd enfim você pode participar junto com a gente agradecendo a dubai conveniência na avenida filinto miller 1684 ao lado da tabacaria dubai a constroluz mix solução em concretagem com alto padrão de qualidade e também o mercado de açougue fabio lanches olha o espetinho aqui tá espetinho aqui ó dá uma olhada quietinha ó espetinho lá do mercado de açougue fabio lanches tá segui então ó o churrasco tá todo ali e avisando você que na próxima semana pode ser você o ganhador também vem cá Thaísson vem cá vem cá semana que vem a gente vai estar de volta em outra obra eu sei que vocês vão continuar participando e pra você que ganhou dessa vez agora a gente chegou a surpreender eu trouxe um presente pra você na sexta-feira quem quiser ganhar pode participar que você sabe que acontece acontece pode participar se inscreve no site que vocês vão conseguir também viu gente deu trabalho viu foi mais de ano mas ganhou mas ganhei isso é o que importa semana que vem a gente se encontra em mais um churrascão na obra número um do ano hein número um do ano ô beleza hein minha gente bom demais imagina só rapaz do nada você tá lá na obra de repente chega esse bando de maluco aí com carvão carne cerveja refrigerante refrigerante eu bebi bom demais bom demais olha a motociclista fica ferida após cair em buraco no meio da rua eita caramba olha a rua de uma mulher de 35 anos sofreu vários ferimentos pelo corpo após sua moto cair em um buraco na rua Ivo Fabris de Queiroz segundo a vítima por volta das 20 horas de ontem seguia com a sua motocicleta uma Honda Bis pela rua Ivo Fabris de Queiroz sentindo direção bairro de Lourdes Jardim América quando em dado momento ao desviar de um buraco veio cair em outro maior ainda vindo ao solo sofrendo várias correções pelo corpo de acordo ainda com a vítima a moto ficou totalmente danificada e a mesma foi socorrida por populares até a Santa Casa para receber os cuidados médicos a motociclista ressalta que em 3 anos é a primeira vez que sofre uma queda como esta rapaz do céu no meio da rua um buraco caramba havia um buraco no caminho no meio do caminho havia um buraco já dizia o poeta que isso o povo não tá se livrando é que nem nós é pra tombar não, não, essa situação aí é um reflexo da humanidade de 2020 pra cá a gente sai de um vírus e cai em outro sai de um vírus e cai na dengue a gente desviando os buracos e caindo em outro, né pulseirinha? nós trupicamos mais do freio, né? não, o melhor é continuar firme e forte aqui olha, não vamos pro intervalo, daqui a pouco eu volto com muito mais informação pra você aqui no seu Pulseira de Prata não sai daí quer ganhar um churrasco completo aí na obra? com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha acesse jpnews.com.br barra promoções churrascão churrasco na obra apoio Dubai Conveniência Felinto Miller 1684 lado da tabacaria Dubai RKM Máquinas aqui tem soluções TET Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolux Mix solução de concretagem com alto padrão de qualidade apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches churrasco na obra ah, a gente pode invadir a sua obra também nós vamos invadir a sua obra e vamos perguntar qual rádio você ouve se responder Cultura FM fatura o churrasco na hora churrasco na obra churrascão na cultura o jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira é isso mesmo meu povo notícia, informação, interação tudo isso em um só lugar ao vivo de segunda a sexta às 11 horas na Cultura FM também na TVC HD TVC Agora apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar Amor Saúde na Antônio Trajano 542 no centro Espaço VIP moda pra toda a família e o crediário mais fácil do Brasil Ora Unic por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você e Todimo a gente nasceu pra construir ETC Agora Sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Tudo o que será notícia em Três Lagoas você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira a partir das seis e meia da manhã aqui pela Cultura FM e pela TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção do básica ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD 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 Todos do canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Tudo o que acontece na segurança pública você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC A sirene tocou você já sabe se liga na TVC né pulseirinha Positivo Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta às cinco e meia da tarde no seu Pulseira de Prata Apoio Gacemes sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata Sim para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado por isso diariamente profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo faça a sua parte vamos juntos vencer o coronavírus uma campanha aberta Todo sábado às 11 da manhã na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região em uma conversa franca com André Milton empreendedorismo estratégia gestão e os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte o Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor uma revolução para a saúde de nossa cidade são exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso qualidade e segurança para você e o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular mais informações ligue no 3919-1190 Pulseira de Prata Cheguei! Minha gente estamos de volta e eu já quero começar sim pulseirinha Oi! Me ajuda nessa Vamos! Alô meu povo quem aí quer ganhar um carro zero? Eu quero! Você participa da promoção explosão de prêmios para concorrer ao carro você precisa ir até uma loja uma empresa parceira da promoção fazer as suas compras normalmente e aí depois disso você precisa preencher o cupom o sorteio será dia 6 de maio então atenção que dá tempo de você participar vá agora mesmo por exemplo lá no Depósito de Gás Avenida na Ótica e Relojoaria Rever e Nova Tech Destaques Celulares Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Vasoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela da Alva Próximo sorteio dia 24 de fevereiro terá uma viagem com acompanhante mil reais em dinheiro piscina plástica secador de cabelo e muitos outros prêmios e não esquece hein dia 6 de maio tem o carro zero quilômetro pra você promoção explosão de prêmios só mesmo Grupo RCN pra te dar um presentão só um grupo RCN pra te dar um carro zero quilômetro eu quero diz pra mim quer ganhar um carro? eu quero então participe é meu olha que bacana minha gente o Mato Grosso do Sul tem agora uma aeronave que vai reforçar o combate aos incêndios florestais o veículo chegou recentemente no estado e vai ajudar o corpo de bombeiros e a Ingrid é quem traz as informações pra gente a Ingrid Rocha Tractor AT802F este é o nome da aeronave que veio do Texas nos Estados Unidos especialmente para Mato Grosso do Sul a aeronave chegou no final do ano passado e agora vai ajudar o corpo de bombeiros a combater os incêndios florestais no estado para se ter uma ideia dos pontos fortes da Air Tractor ela tem grande capacidade de manobra permite o piloto a fazer o combate com maior precisão e também pode pousar em pistas no Pantanal diferente do Hércules por exemplo que quando combate o fogo na região precisa vir em Campo Grande para abastecer como explica o chefe de agrupamento de operações aéreas tenente-coronel Noleto o Hércules ele não tem a mesma efetividade na virtude que ele tem uma quantidade maior de água e ele não consegue fazer as manobras que essa aeronave pelas características dela consegue tendo que fazer utilizar pistas específicas adequadas para a utilização dele no caso na experiência que nós tivemos nós voltamos para Campo Grande nós tínhamos que voltar para Campo Grande para fazer o abastecimento para ir para os flancos onde existiam as frentes de combate com essa aeronave nós conseguimos fazer isso sem haver a necessidade de retorno para Campo Grande aumentando assim a capacidade de lances de lançamentos que nós fazemos nos locais onde forem solicitados pelas equipes em terra no momento os pilotos estão recebendo treinamento e depois vão ser supervisionados os nossos pilotos estão sendo acompanhados agora por um piloto mais um piloto experiente nessa máquina que vai acompanhar o treinamento deles vão fazer algumas adaptações em aeronaves similares e vão passar a voar posteriormente essa aeronave depois eles vão ficar sendo supervisionados por esse piloto experiente que assim que concluir a quantidade de horas necessárias eles estão liberados para o comando da aeronave Mato Grosso do Sul é o único no país que tem essa aeronave com este tipo de equipamento ela tem capacidade para 3.200 litros de água e o abastecimento é feito através deste cano pode vir por uma piscina ou por um caminhão a aeronave fica em Campo Grande e quando necessário será deslocada para ajudar no combate ao fogo em outubro uma segunda aertrector deve chegar em Mato Grosso do Sul para reforçar o trabalho é uma confiança muito grande que a população e que o governo do estado depositem nós ao mesmo tempo em que é um desafio porque operar máquinas com esse valor nos coloca na condição de trabalharmos muito tecnicamente e é uma mudança é um momento glorioso para a nossa instituição que coloca o corpo de bombeiros na vanguarda da aviação no Brasil de combate a incêndio florestal e que sedimenta um serviço que certamente veio para ficar no estado proporcionado pelos investimentos do governo do estado que bom que ótima aquisição que vai auxiliar demais o trabalho desses profissionais que obviamente vem num momento muito importante que a gente sabe que o Pantanal vem sofrendo já não é de hoje há muito tempo com as queimadas às vezes criminosos às vezes queimadas que são praticadas por criminosos e às vezes também por causa do tempo seco mas a gente sabe que esse trabalho é importante e precisa ser feito e uma aeronave um veículo como esse vem a agregar ainda mais ao trabalho desses grandes profissionais desses valorosos profissionais que cuidam tão bem do nosso Pantanal essa riqueza que não é só do Mato Grosso do Sul não o Pantanal é uma riqueza é um patrimônio de todo o país de todo o Brasil e que precisa ser cuidado pela nossa nação pulseirinha estamos quase na reta final do Pulseira de Prata de hoje mas dá tempo de mandar uns abraços o diretor falou deixa eu mandar claro eu quero mandar abraço para a Vila Piloto para a Vila Aro lá para o Rolado o Rolado o Rolado fica perturbando a gente manda abraço mas não sabe mexer no celular mas tudo bem você é meu amigo está rolado um abraço para você olha para o Jean para o Manu e para olha sabe para quem ainda ele é solteiro ligaram para mim hoje que legal ele é solteiro olha que legal o rapaz para ele solteiro agradecendo também o carinho e audiência de todo mundo da Jeva Aparecida que sempre participa a Sara Soroma minha queridíssima que também está sempre aqui comigo inclusive a Sara disse o seguinte olha até meu primo está no churrascão da obra olha que bacana que é o primo legal né não sei não disse olha abraço para a Natália Raposo o Osmar Alves também está junto com a gente aqui na live a Maria Penha Wagner Gonçalves Ricardo de Oliveira Ricaldi também muito obrigado valeu pela moral de vocês obrigado aquele abraço apertado muito obrigado mesmo viu gente de coração olha quem mais está aqui na nossa live está participando está comentando interagindo a Edilene Marques Leonora Marques um abraço que são parentes pode ser né pode ser a Ana Paula Dias um abraço um abraço um abraço um abraço Isaura Rodrigues um abraço o QRA Camargo também está aqui muito obrigado um abraço Maria Moreira Agnaldo Souza Lenir Helena Leonora Marques Sebastião Martins de Oliveira Laura Souza Juninho Juninho LF Ricardo de Oliveira Ricardo já falei né a Marede 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 Reis da Silva minha querida muito obrigado também muito obrigado a toda essa turma aí meu povo valeu mesmo gosto demais de sempre estar interagindo conversando trocando ideia batendo papo falando no índio todo mundo aqui também ao vivo na nossa programação que é uma forma de a gente retribuir também a sua audiência e obviamente também essa moral que vocês sempre dão aí pra gente aqui ao vivo na TVCHD canal 13.1 seguinte se você sabe de alguém que ainda não consegue sintonizar nós estamos gente em rede aberta é TV aberta é de graça canal 13.1 às vezes tem um vizinho um familiar um colega um conhecido que ainda não sintoniza a cultura TVC que eu acho pouco provável todo mundo conhece a TVC mas conversa com ele fala faz aquela sintonia automática na TV aberta naquela anteninha mesmo anteninha pequenininha simples não é antena parabólica nem por TV por assinatura é de graça aquela TVzinha faz a sintonia automática que o canal 13.1 estaremos aqui com a programação local trazendo informação notícia o que acontece em Três Lagoas em Paranaíba o que é relevante da capital pra cá pro interior também a gente traz sempre conversando com o povo aqui de Selvíria que o Selvíria nós temos uma audiência boa lá né tem que Selvíria um abraço o pessoal de Castilho já no São Paulo assiste a gente também muito obrigado porque o nosso sinal chega até lá ou seja estamos sempre conversando com o nosso povo com a nossa gente e é por isso que a TVCHD está presente nos lares Três Lagoenses nos lares Sul Mato Grossense fechou pulseirinha fechou Ruti meu povo muito obrigado pelo carinho pela audiência amanhã cinco e meia da tarde sexta-feira a gente estará de volta aqui ao vivo pela sua TVCHD canal 13.1 valeu beijão Apoio Cacemes sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer lindo perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade este lugar existe loteamento Dom Jaime lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado possui infraestrutura completa para água energia elétrica asfalto e saneamento básico o loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158 pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida loteamento Dom Jaime construa sua felicidade aqui o jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC agora com o Rude Vieira é isso mesmo meu povo notícia informação interação tudo isso em um só lugar ao vivo de segunda a sexta às 11 horas na Cultura FM também na